E aí, amiga? Bom dia, tudo bem com você? Paz, Senhor Jesus. Gente, começamos mais um vídeo aqui pra este canal. E hoje um vídeo um pouco diferente, porque estamos viajando. Quem viu o último vídeo aí sabe que estamos indo para Maragogi. E assim, gente, nós acabamos de chegar no aeroporto de Recife. Acabamos de pousar. Tô aqui no banheiro e comecei a gravar pra vocês. Vou levar vocês comigo nesse dia. Como que a gente vai fazer pra sair daqui do aeroporto até Maragogi. Vou ir filmando pra vocês e contando tudo pra vocês como que vai ser esse translado. Chegar lá, vou mostrar o hotel. Enfim, vou mostrar tudo pra vocês. Acabei de chegar aqui no aeroporto e o Nathan tava vendo no aplicativo pra gente ir de Uber. E aí eu vou falando pra vocês como que vai ser, os valores, tudo pra vocês ficarem por dentro também. Porque eu sei que talvez quem clicou nesse vídeo não é seguidor aqui do canal, como as meninas, né? Que já me seguem. Mas é por curiosidade, porque também vai fazer uma viagem pra cá. Então simbora lá com a gente. Gente, já estamos a caminho. Aí pegamos aqui um translado pra ir até Maragogi. Que dá 150km só que a estrada aqui a gente demora umas duas horas. Duas horas e pouco pra chegar até lá. Meia hora pra falar que a estrada é ruim. É, eu não sei como é que eu vou falar isso também. Estrada é ruim, estrada não é boa. Chegou Maragogi? Já estamos chegando aqui em Maragogi. A Juju tá aqui dormindo. Nossa. E gente, olha a rua do mar. Eu tô encantada. É demais. É hora que você nem viu nada ainda. Você só viu só uma hora. Eu tô vendo de longe. Nós pegamos aqui a empresa Copstar, que tá levando a gente até lá. É uma associação, na verdade, de vários motoristas, né? Que são associados. É bem tranquilo a viagem, sabe? Lembra Minas, assim, a minha região onde eu nasci, né? A estradinha, assim, tem bastante... Não é igual Minas, mas tem bastante montanha e tal. Então a região é bastante verde, bem bonito. Aí agora que a gente tá vendo o mar, na verdade, que até agora a gente não tinha visto dizer que aqui já é Maragogi. A gente já vai direto pro hotel. Porque aqui é a cidade de Maragogi, né? A cidade de Maragogi e a praia aqui é a peroba, né? Cada partezinha desse tem um nome de uma praia. Será que eu vou comer lagosta aqui? Nunca comi esse negócio. Será que eu vou comer um desse... Será que vai ter aí, irmão? No hotel eu acho difícil. Isso aqui é recado pra caramba. No hotel não tem? Só se for algum restaurante. No hotel não tem, você acha? Acho difícil. O hotel, gente, né? Tô até ali fazendo check-in. E... Vou... Vou aqui pra gente ver. Vem aqui, Juju! Ó, velho! Vem! Vamos ver ali, gente, que eu tô doida pra ver a água da praia. Mas aqui eu acho que dá pra piscina. Vem! Vamos ali ver a piscina! Esse hotel que a gente tá ficando aqui é o Praia Dourada, que fica aqui em Maragogi. Ó, aqui tá a piscina do hotel. E ali tá a praia, ó. Tá fazendo 32 graus aqui. Deixa eu ver se a água daqui tá quente. Oi? Piscina! Piscina, que legal, né? Só que não tá tão quente, quente, quente não, gente. Pelo menos ainda não. Ah, mas a água da piscina tá bem boa. Ali já é o mar, ó. Vou esperar o Nathan fazer check-in pra gente ver. Bonito aqui, né? Gostou, Juju? É legal? Sim! Vem aqui pra gente ver o mar. Vamos ali ver o mar. Gente, que lindo! Que lindo esse mar. Tô aqui vindo de uma vez, porque eu tô muito ansiosa. Nem vou esperar o Nathan. A Júlia não tá nada a ver com essa polícia de moletom. Tá nada parecido com praia, né? Oi! Papai! Papai tá ali, filha. Vamos só ver o mar daqui, ó. Vamos só ver aqui o mar. A gente já volta. Vamos na praia, né, filha? Ela tá doida pra arrancar o brinquedo dela, Dadesco. Hã? Parabéns, que eu queria. Parabéns? Parabéns. Por quê? Gente, chegamos! Cheguei, Juju. Cheguei! Nossa, filha! Que legal! A praia, filha! Que lindo! Caminho de Moisés lá. Ah lá, cheio de gente no Caminho de Moisés. Bem ali, quer ver? Olha um gato. Cadê? Tem um gatinho ali na rua. Tem um pato. Pato? Vamos almoçar agora. Olha que delícia. Eu vi esse macarrão, assim, me deu água na boca. Aí tem as coisas aqui. O pacote que a gente pegou tem as refeições inclusas, né? Então a gente chegou aqui já no horário de almoço e a gente já vai almoçar. Dia, meus amores. Dia seguinte por aqui, acabei de acordar. Gente, ontem eu não consegui mostrar muita coisa pra vocês. Por quê? Meu celular descarregou e também eu queria curtir, sabe? Primeiro dia e tal. Então eu nem filmei nada. Agora são oito e pouquinha da manhã. Eu caí direito de acordar. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, que delícia de lugar. Olha que gostoso. Olha esse mar, gente. É agosto, né? Então eu pensei que talvez não tivesse tão calor, mas não tá assim. Aquele calor exacerbado, né, gente? A gente tá fazendo 31 graus agora, o suficiente, né? E a água daqui é uma água mais quentinha mesmo do que o litoral sudeste, que é umas praias que eu já tinha ido. O litoral sudeste que eu falo, gente, que é tanto no São Paulo, né, quanto no Rio. Eu nem sei se ontem eu mostrei pra vocês o quarto que a gente pegou, mas aí o que acontece? A gente já pegou o quarto aqui embaixo. Tava dando bem de frente pra esse telhado aqui, sabe? Aí a gente conversou com a moça do hotel, perguntou se tinha como trocar. Aí ela trocou pra gente pra esse aqui de cima, que tem a vista melhor e também o quarto é maior. Daí depois eu mostro pra vocês o quarto, como acabei de acordar, acabei de trocar de roupa ali, o Júlio tá dormindo. Então, né, a cama tá desarrumada. Depois eu mostro pra vocês. Aí a gente pegou esse hotel aqui, gente, que se chama Praia Dourada. Esse hotel fica bem aqui, na Barra Grande. Aqui, eu acho que aqui nem chega a ser assim, é do lado, né, Maragogi. Aqui, mas é Barra Grande que chama. E, gente, a gente pegou um pacote que tem tudo incluso. Se você quer vir aqui, eu te aconselho a pegar um pacote de tudo incluso aqui no hotel. Esse hotel aqui é um dos mais, assim, como é que eu vou falar assim, custo-benefício, sabe, daqui. Porque tem uns hotéis aqui que são extremamente caros e esse aqui o custo-benefício dele é muito bom. Então, assim, fica nessa praia aqui, praticamente, a praia privada só tem mesmo os... É... Só tem praticamente os guarda-sol da... Praticamente não, só tem os guarda-sol do hotel. Não vem ninguém aqui sem ser do hotel, praticamente. E, assim, é muito tranquilo. Não tem gente... Isso que eu achei diferente. Não tem gente aqui nessa praia, assim. Não tem camelô e a gente vendendo as coisas. Então, por isso que eu tô falando pra você que você tem que trazer as coisas, é... Pegar no hotel, coisa pra você comer. Porque, gente, aqui é tudo lindo, maravilhoso, aqui no hotel. Mas a gente foi no mercadinho de a pé, aqui atrás, comprar iogurte pra Júlia, que ela gosta muito. Quer deixar aqui na geladeira e tal. Gente, a realidade daqui é muito triste. É uma cidade muito carente mesmo. E você vê, assim, a prefeitura parece que abandonou a cidade. Porque aqui é uma realidade de frente pro mar e lá é outra. Tipo, o esgoto passa na rua ali, do lado de cá, sabe? Então, assim, é uma realidade, assim, muito humilde, gente. Você não vai achar lugar pra você comer, assim. Eu não vi. Nem restaurante pra comer no dia que a gente chegou. Que a gente ia pegar o check-in aqui no hotel. A gente achou pra comer aqui. Não achou. Aí trocamos, porque no dia que a gente vai sair, a gente não vai almoçar. Aí trocamos pro dia que a gente chegou. Então, assim, são dois... Eu já tinha visto isso na internet mesmo. Que aqui é duas faces, duas realidades muito diferentes. Mas você vindo aqui, você vê que é, assim, bem triste mesmo a realidade do povo aqui, sabe? Por ser uma cidade que tá com um turismo tão alto. Já era pra estar com uma infraestrutura melhor, né? Mas é bem triste. Mas, enfim. Voltando, né? Então, se você for vir pra cá, pegue um hotel que você consiga comer, fazer as suas refeições no hotel. Porque você não vai conseguir comer fora. Pelo menos eu não vi aqui como comer fora. Hoje, nós vamos fazer o passeio aqui pra ir até nos corais, né? Pra ir nas piscinas naturais que falam. E aí eu vou levar pra vocês com a gente. Não sei como é que eu vou fazer pra filmar, mas vou levar. Quando nós viemos do aeroporto, nós pegamos um táxi lá do aeroporto mesmo. É 150 quilômetros. Deu quase 2 horas e 40, mais ou menos. Ficou em 200 reais, tá? Pra gente vir. E aí o cara deixou a gente aqui. E é isso. Então, o Uber tava dando 169, 170. Mas a gente ficou com medo, tipo, de pegar o Uber. Porque, sei lá, aí o cara tava ali, que era o táxi do aeroporto. E a gente acabou pegando um pouco mais caro. Ficou em 200 reais. Mas primeiro ele cobrava 300. E depois a gente falou que o Uber tá cobrando 160 e pouco. E ele cobrou 200. Enfim, agora a gente vai lá tomar o café. Mostro pra vocês como é que é o café aqui do hotel. Aí eu mostro pra vocês depois um pouco de como que é o almoço, o jantar. Gente, a comida daqui é muito boa. Eu tô comendo demais. Misericórdia. E depois eu mostro pra vocês o quarto, tá bom? Gente, olha aqui. Banana cozida. Mandioca. Nhano cozido. Aí aqui tem cuscuz, né? Calsicha. Carne, ovo cozido. Eu vou pegar os tradicionais, né? Depois eu quero experimentar o cuscuz, mas eu vou pegar queijo aqui, assim, bastão de fruta. Iogurte e tal. Coisa diferente. O que eu peguei? Pão, queijo e pão de quente. Então eu pegou a melete ali pra ele, mas... Tá com cebola e ele não gosta de cebola. Ele é inimigo da cebola. Mas aí depois eu quero pegar uma tapioca, gente. Diz que a tapioca que eles fazem, eles fazem na hora ali, ó. Diz que é uma delícia. Eu quero esperar. Não for? O Guizu tá mandando um good idea. O de queijo. Olha que delícia. Coquequinha de... Coquequinha não, né? Capioca de leite condensado com coco, condensado na hora. Tá quentinha. E assim, né? Comer logo isso, logo de manhã, mas... A gente viu essa cabana ali numa mão na uva. Coitada aqui, muito gostosa, muito gostosa. Estamos indo conhecer as piscinas naturais. E aí pegamos aqui uma... O que que é isso aqui? Isso é uma lancha. Uma lancha que eu sinto que eu vou... Mariana. É, passar com susto. Mas olha que lindo, gente. A Juju tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o quino dela, por favor. Gente, que fofinha que ela tá. Dá um oi, Juju. Ela tá com medo, gente. Tá com medo, mas daqui a pouco passa. Pessoal, essas manchas escuras que vocês estão vendo aqui à frente, ó. Eu faço a direita, mas aqui está. Por aí. Evita ao máximo caminhar por cima, pra não se machucar. E também preservação ao meio ambiente. Aqui também é proibido qualquer tipo de bebida alcoólica. Tá certo? Na área das piscinas. E qualquer tipo de som, tá bom? Aqui nas piscinas, pessoal, temos três opcionais. Isso é uma parte do passeio, tá? Pra vocês queiram realizar. Nosso primeiro opcional é o mergulho com cilindro. Tá bom? É um mergulho mais feliz. Vamos conhecer aqui as diversidades de peixes e corais. Tá bom? É um mergulho que ele é conduzido. Tá bom? Gente, nós chegou aqui e eu vou deixar no celular. Porque eu tô com medo de molhar meu celular. Eu não comprei capinha à prova d'água. Daí a gente vai ver se a gente faz as fotos. Aí eu deixo pra vocês, tá? Mas olha só o assunto, gente. É um espetáculo. Chegamos aqui na Praia de Antunes. Nós viemos lá dos Corais, que tá lá na ponta, né? Aí aqui é a Praia de Antunes, que tem aquele coqueiro famoso, que o pessoal tira foto e tal. Esse moço que tem que pagar 30 reais ou 50 reais? Tem que pagar 30 reais pra tirar foto num coqueiro, gente. Pelo amor de Deus. As coisas aqui é super faturada. Meu Deus do céu. Taxa. É, tudo é taxa. Porque igual eu tava falando aqui, é uma saque que eu acho que aqui em Maragogi, tem muita gente de fora do Brasil. E ele é meio que super faturada. A gente foi em Paraty e lá tinha muita coisa, tudo em curso, sabe? Quando a gente andou de barco, ele deu o snorkei pra gente, tirou as fotos, tudo em curso. A foto. A coisa tem que pagar tudo a parte. Então, assim, você vem sabendo que você vai gastar com a passagem, vai gastar com o avião, vai gastar com o avião, vai gastar com o transporte, vai gastar com o passeio. Bastante, dá pra tirar foto, não sei. A gente chegamos aqui no caminho de Moisés, mas olha o tanto de gente, gente. Tipo assim, quando o Tamaré tá 0,0, vai tá só no dia 20, diz a moça aqui, que é dia 19 e dia 20 que vai tá. Pode ir. Aí, dá pra você pisar na areia, sabe? Mas agora não tá, a maré é baixa, então você não consegue. Porque você consegue vender de lá da praia até aqui andando. Gente, mas é muita gente. Isso que a gente tá em agosto, agosto, baixa temporada. Agora imagina isso aqui em janeiro, fevereiro, março, dezembrão. Ó, acabei comprando uma capinha de celular aqui que o moço tá vendo por 25 reais. Gente, as coisas aqui são muito super faturadas. E foi oferecendo 20 reais, ele aceitou. Aí eu vou tirar foto aqui da Júlia, do Natal, porque tava com medo de molhar o celular, sabe? Foi mostrando pra vocês. Mas ó, o pessoal aqui vem pra cá, não sei como é que você vem pra cá, porque a gente tá no meio do mal. Acho que ia andando. A gente tá oferecendo pra você jet ski. Ah. Eles vão fazer aqui em casa, não sei. Não sei. Vai? Vai. Ele falou que é 150 que vai fazer pra nós. Mas e como é que ele vai fazer com a Júlia? Ele falou que pode ir pra ela. Ah, é? Isso aqui ele não vai colocar na frente, porque ela é pequena demais pra ele não vai dar olhando. Coloca na frente dele. E você pode ir atrás. Aí depois pode ir se dirigindo comigo. O que você acha? Não sei. Ah, vou quebrar aqui nesse jeito. Você vai quebrar? Deixa eu te perguntar. Eu sei pilotar a moto, é a mesma coisa? É a mesma coisa. É até mais fácil que moto, não tem marcha. Eu sou apaixonada por moto. E se botar o pé no chão. É? Eu tenho medo da Júlia, né? Você tem um sonho de andar de júlia? Não, um sonho. Você tem um sonho? O que você acha, amor? Não sei. Você quer? Sei lá. Eu quero tudo hoje. Vamos deixar eles ir primeiro aí, a gente vê. Não, o dele é o outro, aquele azul lá. Ah, tá. É perigoso com a Júlia. Hã? Acho que é pouco foda com a Júlia, não é? É, isso que eu tenho medo da Júlia. Mas a gente pode fazer... Gente, o cara tava explicando aqui que esses cenários são pagos. Você sabe quanto que é, moço? 10 reais por pessoa. 10 reais por pessoa. Mas ele tava explicando, né? Que todo dia eles montam e desmontam isso. Então, tipo, é um trabalho, né? Tem que atravessar e tal. Mas aqui, você piscou, você tá... Como é que é assim? Não, eu tava querendo andar, gente, de... de aqui. Mas não sei se com a Júlia... Ele falou que não tem perigo, né? Mas, sei lá, né? Isso aqui é o caminho de Moisés, gente. Eu não sei se tá saindo a minha voz direito porque eu tô com a capinha. Mas isso aqui na maré 00 fica só areia. Tipo, não tem água, sabe? E dá pra você vir caminhando. Ai, Júlia, gente. Agora nós voltamos aqui pro hotel e vamos almoçar. Então, vamos tomar banho. Ai, Júlia, vamos tomar banho. Vem. Ela gosta de... Pode ser... Pode ser esse aqui mesmo, o... Especi o nome dele. Como é o nome desse macarrão aqui, Júlia? Que vergonha, é? É Júlia, é? É Júlia. Ó, aí tem aqui, ó. Preço muito. Tem tomate, tem azeite. Tomate. Tem bacon, tem champanhe. Agora uma cebolinha. Gosta. Pode ser. Ervilha. Pode pôr aí, é... Frango, tomate, broca. É Juju, é? Juju. Ó, gente, aqui hoje no hotel tem, tipo, uma caçada no coleto. Essa aqui é um lindo, viu? Hã? Essa aqui é um lindo. Ah, é. Viu, Juju? Só um pouquinho, tá? Ó, assim aí, depois que eu boto aqui. Tomazinho. Carne moída. Tá bom? Você vai dizer, tá? Tá bom. Brócolis. Brócolis. Tá bom. E molho vermelho. Vai ver. Pra ela pode chamar de bocadinho. Pra ela comer bem? Mais ou menos. Mas vamos ver aqui, né? É. Como é que tu tem que pra cima. Às vezes... Gente, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em Maragosim. Eu já nem sei mais qual foi a última vez que eu falei com vocês. Mas é porque eu tô tentando... Opa! Cuidado, Juju. Aproveitar bastante aqui. Conseguiu, conseguiu. Ontem choveu aqui, porque é agosto, né? Da chuva também. E aí a gente... Eu fiquei brincando com a Juju lá na areia, lá no hotel, enfim. E hoje tá com sol aqui, que é bem bonito o dia. E nós viemos, gente, em outra praia. Não a praia do hotel. Na praia do hotel, na verdade, a gente nem entrou ainda. Mas... A gente veio na praia de Antunes, que eles falam que é a praia mais bonita aqui de Maragosim. E assim, pra acessar essa praia, do hotel que a gente estava, que é o Praia Dourada, ou você vem de bug, ou você vem de barco, ou tem o acesso a pé, que é o que a gente veio, assim. Só que você tem que pegar 3km do hotel, tem que pegar o carro e vir até aqui, deixar o carro ali e acessar aqui a pé. Aqui, gente, é muito ruim o Uber. Não tem Uber. A gente conseguiu um Uber com muita dificuldade, mas porque ele veio de Porto de Galinhas trazer o pessoal e estava voltando. Então, eles têm um aplicativo próprio aqui, que a gente está procurando. Calma, filha. Olha o carro. Olha o Uber. A gente aqui é a praia de Antunes. Aqui já tem gente, assim, ó, sem ser, tipo, quiosque, essas coisas, né? Não é deserto, igual aquela outra praia que a gente estava. Que é a praia que o pessoal mais entra para tomar banho, né? Aí, esse aqui é o... Como é que o senhor chama? Milton. É, ele faz uns passeios aí de piscinas naturais, aí, ó. Já tira o print aí, ele vem acompanhando a gente. O de bug, piscinas naturais, até de helicóptero ele está oferecendo para a gente andar, gente. Ó, ele só não oferece a gente andar de paraquedas que não tem, né? É, no momento não. Aí, gente, ó, olha que lindo esse aqui. Porque a praia que a gente estava já era mais suja, né? Não era que era mais suja, bonita também e tal. Só que lá tem mais algas. Vou mostrar para vocês, que eu acho que eu nem mostrei a praia da cidade. Olha que linda, gente. E essa praia, a praia de Antunes. Todos esses cenários são pagos, tá? Para você tirar foto. Mas eu acho que não é tão caro aqui. É cinco reais, seis e tal. Mas olha isso, gente. Que paraíso, ó. Lindo demais. Olha ali onde a moça está. Ele está sentadinho, ó. Então é bem rasinho para ficar com criança. A gente está bem longe da praia. Que é essa aqui. A água é bem cristalina, ó. Ui, que legal, né, filha? Olha onde a Nassan está. Bem lá, aquele de preto. Atrás do cara que está cenando. E olha, gente, que linda essa água. Aqui é bem gostoso para ficar com criança, ó. Bem gostoso mesmo, porque é muito rasinho. Olha ali as meninas estão em pé. Eu acho que lá, ó. Bem lá. Está vendo aqui, ó? É o Caminho de Moisés. E olha que lindo. Não passa? Tem que sentar no caso. É igual uma piscina natural, então. Mergulhar. É bom para criança, né? Ah, é, gente. Olha onde o cara está. É muito bom para criança, ó. Porque é bem rasinho mesmo. Tem aquele paredão lá, os corais. Ah, é verdade. Olha lá, gente, ó. É uma... Calma, Juju. Pega e dá a moela, moça. Não deixa a gente falar. Ó, olha lá. Está vendo aqui? Aquele negócio preto é as paredes de corais. Ó, tudo, tudo. Por isso que não tem onda, ó. As ondas batem lá. Não sei se no vídeo vai dar para vocês verem. Mas, gente, que delícia. Que aqui é muito, 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 muito gostoso. Acho que essa aqui é a praia mais bonita. O que eles falam aqui no primeiro, dois e... Mas tem uma outra que é a praia da Bruna. Ai! Não faz isso não, amor. Estou com o celular. Que é muito bonita também. E eu quero ir lá também. Né, Juju? Dá tchau, Juju. Tchau! É o lagostinho. E é feio, hein? E come assim? É feio e é gostoso. É? Porque o que tem aqui tem a carne dela e a carne dela é que é isso aqui, ó. Você já comeu caranguejo? Não. Não. É quase parecido com caranguejo. Ela tem um gosto de peixe, mas adocicado. Nas patinhas tem carne. Porque a lagostra é bem prepara. Ela está cozida já. É o alvo da calda, a cabeça não tem aqui. No meio. Ela fica em duas bandas. Ela, tum. Ela fica só o filé. É o limpo, a sujeira, tudo imponente. Bate um limãozinho. Você come só o filé da calda. E esse aqui está cozido? Estou tudo pronto para comer. Cozido. Eu vou ter as de 20, 3 por 50. Vou ter as de 30, que é 2 por 50 e essa aqui de 50. É 50 reais. Essa aqui é a maior. Aí se você comprar mixa assim no restaurante, é 200, 250 reais. Só porque ele bota uma saladinha, uma verdurinha. Eu juro a você. Desse mesmo jeito. Você pode chegar em um risoto desse aqui, Pedro e Praia aqui. Deu uma lagostra. Se não ver desse tamanho, o menor me dá. É 250 reais. E essa é que pesca? Não, quem pesca é o pescador. Ah. E você enfia elas assim na panela e cozinha? É, cozinha. Não tira a tripa nem nada. Não, ele tira do dentro. Eu tiro agora para você. Ele tira na hora que a pessoa pede, aí ele tira. Eu abro na hora, lá no meio, limpo todinha, a sujeira todinha, tira a bosta, tira tudo, tira tudo. Aí vai ficar só o filé. Já um caldinho de limão por cima da carne dela, você come só. Esquisito. Não, eu não tinha visto não. Aceito fixo, cartão, desmojado. Vamos experimentar aqui a tal da lagosta. Eu achei muito feia, né? Mas como eu tenho vontade de comer, e aqui no Nordeste, tipo, esse aqui é 30 reais, né? Você vai comer no lugar aí, é 200, 250. Vamos comer esse trecho. Vai experimentar. Ele cozinha ela, gente. Isso aqui você gosta da lagosta. É, é como se fosse um camarão. É, isso. Isso aqui é o fato dela, aqui é normal. Então, você tem que tirar bem o fato de ser a sujeira. Tira a tira com essa patinha aqui, aqui, né? Assim, ó. Aí você puxa a carne ali dentro. Laceira e puxa a carne ali dentro. Vê se você consegue. Tem que quebrar, ainda tem que puxar. Pegou de camarão? Aí corta a casca. É? Pegou de camarão. A casca não é para comer, né? Não. A casca não é para comer. Não é a casca, não. Só você tem ideia. Aqui, ó. Eu vou só descolar a carne para você. Viu? Isso aqui, ó. É só puxar aqui e sal friar todinho, viu? Entendi. Aqui, do mesmo jeito. Eu vou só descolar a carne aqui. Porque aqui você puxou, aqui é só o friar. Entendi. Essa daqui é de 30, para tu ver como ela está recheada de carne. Mas se quiser eu posso bico 50 para você. Ah, mas eu não sei se eu vou gostar desse trem, não. Como é que é o seu nome, amigo? Antônio. Antônio, mas você só uma mesmo. Tu gostou, não? Não, porque nós não vamos gostar. É só para experimentar. É só para experimentar. Só para realizar seu sonho. Só para puxar, então não. Faz 10 anos que a parte é com a lagosta. Eu assisto Masterchef. Conhece Masterchef? Conheço. Eu já vi na televisão, já. É muito bom ali. Eu gosto de cada comida gostosa. E vendendo lagosta, lagostinho. E camarão na praia. Isso aqui é a tal do lagostinho, não é lagosta. Aqui pode tirar aqui, né? Pode puxar. É, é gostoso. Pode puxar essa o filha todo, irmã? Vamos por assim. Parece... Peixe mesmo. Peixe mesmo. É, peixe. E adocicado com a carne carangueja. É verdade. É bem gostoso. É igual a carne de carangueja, assim também? A carne de carangueja é parecida. A carne é do cicada, igual a lagostinho. Gostoso. Você vê que o carangueja as patinhas, que vai com o martelinho, até as patinhas. Sem muita... Preparação é gostoso assim. Então imagina. Ela é do jeito que tá aí cozida da filha. O que que é? Você gostou da água de coco? Gente, uma coisa legal aqui do Nordeste, aqui, né? Do Maragostinho, pelo menos, é que a água de coco aqui é bem barato, né? Pra gente que mora lá no Sudeste, acostumada a pagar 10 reais numa água de coco. Aqui é 6 reais na beira da praia. Você não vai pagar nada, que você não compra água de coco. Eu não compro. Você compra só a caixinha no mercado. Mas tô dizendo. E diz que na rua é 3 reais. Esse é na beira da praia. E diz que na rua é 3 reais. Tchau.